Os sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care Aprendemos a competir como Jordan, joga empatado a poucos segundos do fim Passe-nos a bola, ninguém treme, faça um bloquejo Para libertarmos o Miguel Barroca, tropa, chuta a vontade, leva-nos a vitória O basket tornou-nos Warriors, endurece-nos, mindset de Black Mamba E juntos vencê-nos como comunidade, partilha o mesmo propósito O desporto como solução, no desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios e o crossover que parto nos elos Aprendemos com o Kobe, bro O game é som e prevalece o coletivo Somos shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolares na linha dos três pontos Damian Lillard Style Vamos aí para mais um episódio do Hoopers Club Podcast Hoje estamos desfalcados A Márcia, profissionais, não pode estar aqui presente Mas estou cá eu, a Inês, o Tomás Ainda pensámos em trazer alguém mais na volta Não, isto foi assim meio à última da hora Mas pronto, a Márcia não pôde vir De qualquer maneira queremos continuar a gravar Queremos continuar a partilhar aqui vários temas, várias histórias E hoje temos uma história pela qual eu vou começar Que é este tapete que temos aqui Até parece mal estarmos a sujar com os nossos pés Queria agradecer aos meus manos, ao Gui e ao Espiga Que têm este projeto São os fofos Podem encontrar, podem pesquisar no Instagram Fluffy Bastards Fluffy underscore Bastards Eles fazem tipo estes tapetes à medida Design diferente Maiores, mais pequenos Para pôr na parede É o que a malta quiser Passem por lá Eles quiseram juntar-se aqui a esta A nossa equipa do podcast E ofereceram-nos aqui esta peça lindíssima Que no final desta temporada temos que sortear Para ver quem é que leva para casa Isto aqui na sala, por exemplo Fica bem Temos é que podia autorizar Não, mas isto está fixe Malta, obrigado aos fofos Por este belo presente Lá está, é uma pena mesmo estarmos aqui Devíamos começar a gravar de pantufas Que é para não sujarmos Limpamos os pés antes de ter Mais coisas antes de começarmos aqui a conversar Já falámos aqui nos episódios anteriores Da Summer League da Uppers Vai acontecer novamente este verão Num formato diferente As inscrições vão abrir ainda este mês Dia 15 Por isso a malta que esteja atenta Façam a vossa equipa Participem Joguem Vai haver masculino Queremos feminino também Inês Já tenho equipa Já tens equipa Bora E já vamos falar também da importância De haver este tipo de competição Durante o verão Porque o calendário Já lá vamos Já lá vamos Já lá vamos E além disso Há outro projeto Estejam atentos A Uppers vai anunciar em breve Um projeto que vai ter um impacto grande Este projeto vai ser implementado Para já no Brasil Mas é um grande passo para a Uppers Por isso também fiquem atentos E vejam E acompanhem Porque vai valer a pena Nós Vamos então começar Inês Infelizmente Já estás de férias Agora não Porque já me inscrevi A minha equipa para a Uppers Mas da Liga Feminina sim Como é que foi essa primeira ronda Foi atrapalada Perdeste Pronto Isso já sabemos Mas Coisas boas Estava muito bom ambiente em esgueira Gostei muito Como sempre Como sempre Como sempre Olha É Não há mais nada bom Pronto O resto foi mal Foi justo Elas foram melhores Sim Foram 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 Nos dois jogos foram superiores Não Nada a dizer Há uma cena Que nós já abordámos Nos episódios anteriores E Que agora Quando Estávamos a falar Até a preparar este episódio Estamos a gravar este episódio Dia 8 de Abril E Dia 8 de Abril Já há equipas As equipas que foram à primeira ronda do playoff Já estão Já estão de férias E há equipas que nem sequer foram ao playoff Que já estão de férias Há mais tempo Isto Isto Faz com que As equipas Fiquem 6 meses Mais ou menos 6 meses Sem competir Como é que uma equipa Bem Como é que uma atleta profissional É profissional durante 6 meses Em Portugal não é? E E como é que Até a própria gestão das equipas Quer dizer Acho Tudo estranho não é? Queres falar aqui um bocadinho sobre este calendário? Pronto Já querem aqui conversas Bora Bora Mais complexas Eu dou-vos essas conversas Então aparentemente Os clubes sentam-se todos numa mesa E decidem o calendário E que o calendário termina Para quem não vai aos playoffs Em março E quem for à final Termina na primeira de maio Se não me engano Portanto No feminino nós competimos 5 meses E estamos 6 meses E estamos 6 meses de férias Portanto Não é possível Ah e um mês que é de playoff Ou seja Competes 5 meses Depois há cerca de um mês que é de playoff Sim Portanto não é Acho que assim não é possível ser profissional em Portugal Pelo menos a jogar na nossa liga O que é que eu sinto em relação a isso Eu sinto que cada vez temos mais jogos Só temos duas folgas E porque há janelas da seleção Porque se não se calhar também não tínhamos Jogamos no Natal Jogamos na Páscoa Jogamos na Páscoa Tem pressa em fazer tudo E os jogos do Natal Pelo menos A Federação monta assim Uma mesa com a ceia Não Nada disso Não há A pessoa não monta nada Já compensava E não sei Compactuam tudo A primeira taça que temos Que é a Taça Vitor Hugo Realiza-se em 3 dias E é jogos de 2 períodos De 12 minutos corridos Tipo Mini Basket E jogamos tipo Acho que é 2 ou 3 jogos por dia Eu sou do tempo em que Eram 2 fins de semana Apera por zonas do país E depois O segundo fim de semana Fazia uma Final Four De jogos reais de Basket Não era De jogos do Mini Basket Tipo a despachar Então fazem tudo É muito compacto Eu joguei a super taça Na terceira semana de Setembro Como devem imaginar Nós começamos a treinar No dia Por acaso Foi para aí 28 de Agosto E passado 3 semanas Tens a super taça Passado uma semana Tens a Taça Vitor Hugo Que é não sei quantos jogos De 12 minutos É tipo Quanto mais compactado E acabar isto mais cedo Melhor E eu acho que É uma pena Como é que Isto Tomás Também para ti Estás aí muito caladinho Mas Estou a ouvir Como é que Como é que um atleta Ou uma atleta Faz a gestão E faz o seu plano Porque Ok Pode estar 6 meses A treinar Para preparar Para a época seguinte Mas Sabemos que estar a treinar Não é a mesma coisa Que estar a treinar E a competir Como é que faz Essa gestão É complicado No teu caso Tu acabas por trabalhar Também na área do desporto Se calhar é mais fácil Para ti Sim Mas eu tenho colegas Que estão 6 meses Sem fazer nada Claro Nada tipo Não é como Pelo menos aqui em Lisboa Sinto mais isso Mas não é assim tão fácil Não há clubes Que fiquem a treinar A seguir Acabar a época Muito tempo Mês de Agosto Não conheço nenhum clube Ou eu me inscrevo No Elite Ou no No Senado Do César Ou não consigo Treinar basquete A sério E não é um basquete Mas lá está Mesmo isso É isso Estás a treinar Mas depois falta a parte Da competição Não é? Muito tempo Muito tempo sem competir Sim E o que me chateia É Porque são os clubes Que se sentam É que decidem isso Eu não vou falar Da parte De igualdade De género Dos homens Que competem Até junho Junho Final de junho Porque eu vi agora O novo calendário De playoffs Quem for à final Eu acho que é até 18 de junho Ou no fim de semana A seguir Costuma ser 14 Portanto Julho Julho e Agosto Eu gostaria de ser a mania Que foste a muitas finais Para estar a dizer É assim Como é que costuma ser Eu acho que eles prolongaram agora Eu vi uma notícia Sobre isso Ok Ou seja Não acaba mais tarde Do que costuma acabar Portanto eles devem O mês de julho Descansam Ou o mês de julho Se calhar Meio de agosto Porque tenho a impressão Que os homens começam A treinar mais cedo De certo Sim Tipo a meio de agosto Há equipas que começam A meio de agosto Há outras que começam Portanto tem ali Um mês e meio Que conseguem recuperar Do corpo E mesmo a cabeça Que eu também acho Que é importante As raparigas Têm Pai cinco meses Quatro meses E são pessoas São os clubes Que se sentem e dizem assim Queremos isto Que acabe mais cedo Que aprovam o calendário Que aprovam o calendário E aparentemente É por uma questão de custos Ou seja Pagar menos um mês Mas depois Votam quatro americanas Ou seja Vamos Não queremos mais um mês A jogar Mas vamos gastar mais dinheiro De mais uma americana Portanto Não sei se faz sentido Porque isto para a atleta Estrangeira Não tem grandes Claro Não prejudica muito E há outras ligas Noutros continentes Que estão a acontecer Mudam Vão para outro sítio Para o basquetebol feminino Para as jogadoras portuguesas E para o basquetebol feminino É um bocado complicado Ou seja É contraportante Porque não dás competição As jogadoras estão Cinco meses Sem competir Sem jogar Não dá uma imagem De Claro De profissionalização Para a jogadora Para a liga em si Acho que não é Não é benéfico Eu percebo A questão dos custos Não é? Ou seja Percebo Existe É um problema que existe É um problema que existe Mas tem que A solução Há que ser estudada a solução Para Exatamente Para não prejudicar Os atletas Que é Claro Não sei se para o aberto de clique É assim tão vantajoso Já não ter muitas apostas Não sei Não faço ideia Mas Tenho curiosidade Nem sei se Há assim tantas apostas No feminino Eu nem sei se podemos falar De apostas aqui Ou se o YouTube bloqueia Já o nosso Conte Eu não queria dizer apostas Não sei de que maneira É que podiam ir Buscar mais esse Fato financeiro Mas Eu acho que é um desafio Bem Para já Já falamos Há a Summer League Da Uppers Que este ano É para Ter também equipas femininas E ter ali uma competição Ficha no feminino Mas E fica já o apelo A todas as jogadoras Para não estarem tanto tempo paradas Inscrevam-se A Inês já tem a sua equipa E a tua equipa é o que? É a malta dos lombos Ou não podes divulgar? É a mesma equipa do ano passado Tem misturas O ano passado Quantas equipas é que havia? Eles só Como foi a primeira vez Que fizeram com o Raparigas Fizemos só um fim de semana Eram quatro equipas Fizemos meias finais E final Ok Pronto Era fixe este ano Ver mais para Claro Para ser todas as semanas Para ser uma cena Como aconteceu numa escutinha Aquilo ainda foram para aí Três semanas Acho que ou duas Eu não sei E com jogos quase dia sim Dia não Muito fixe Sabe-se que nós O ano passado Num dos últimos episódios Do One on One Veio O Luís Feial Mais quem? O Luís e mais alguém E o Não O Jacques foi Noutro episódio Acho que foi Não sei E o Luís fazia parte Da equipa Foi o Luís e o Jacques Acho que eram os dois no mesmo Exatamente E eles E eles estavam Na equipa que ganhou E Epá E eu ali logo Na cena Em direto Já a ficar bem motivado Disse Ah vamos fazer uma equipa Para vestirar Porque eles ganharam os dois anos Para vestirar aí O trono Da Summer League O Carlão Estava tipo A acompanhar E ah também jogo Não sei o que Começámos a ficar bem motivados Como se depois nunca mais Falámos sobre isso E já estamos em Abril Estes corpos Para tentarem jogar No verão Ele não Não ele não Mas Mas Estavam pensando bem Dia sim dia não A jogar Não sei se Há muita preparação Para se abrir Umas vagas Para o pessoal Com menos capacidade Tipo Se condicionar Tipo Nós podemos combinar Fazemos Não podemos estar os dois em campo Ao mesmo tempo A fazer a mesma coisa Que é chata Mas ficamos só paradinhos No canto para atirar Não podemos estar os dois Ao mesmo tempo Tranquilo Se não é chato Se não é chato Depois para a malta Tereza defender Fazem um triângulo Olha Estamos aqui a falar Da competição Feminina Houve um grande momento De basquetebol feminino Neste último fim de semana Que foi a Final 4 Da NCAA A South Carolina Acabou por ganhar Parece-me de forma justa E acabam com uma época perfeita Que é incrível Do outro lado Uma jogadora incrível Que já está a mudar um pouco Também a história do jogo Que é a Caitlin Clark Eu ia começar Antes de falarmos Do jogo em si Da final As palavras Nós Entre nós Costumamos dizer isto E eu acho que é mesmo verdade Não é uma coisa que dizemos Só por dizer Eu acho que nós Temos a felicidade De viver num desporto Diferente Para o bom Em termos de hábitos De comportamentos E ontem mais uma vez Antes de começarmos a falar do jogo Queria destacar as palavras Da treinadora de South Carolina Que às tantas Deu os parabéns E agradeceu à Caitlin Clark Por aquilo que ela está a fazer Pelo basquete feminino E disse que ela já é uma das GOAT Do desporto feminino Do basquete feminino Ia começar por aí E agora Inês Tu que és a nossa Rainha A nossa experto Neste tema Pronto Legitimente à final O South Carolina Foi superior Mas também Já era o esperado Porque não tinham perdido nenhum jogo Mas eu acho que aquilo era muito mais do que Tipo uma final Eu acho que Eu vi muita gente Que nem se Acho que nunca tinha visto A ver a NCAA Eu acho que Devia que ela fosse Tinha tipo A Caitlin Cagani Que é para tipo Ser uma história da Disney Ela conseguiu tipo Que teve um impulso No basquete feminino No desporto feminino Porque já está noutra dimensão Gigante Os números são absurdos Houve mais gente a ver A meia final dela Contra a Yukon Do que a ver as finais da NBA Portanto O impacto O impacto é incrível E elas antes da final Fizeram um treino E havia Tipo quase que esgotaram o pavilhão Só para ver A treinar a equipa Portanto Deveu só O que essa rapariga Conseguiu mover Mas acho que Acima de tudo É Não consigo imaginar Para ela Deve ter as costas Muito pesadas E Durante Ao longo do jogo Tu vees Ela Entra muito bem Mas Tu vees que Fez história No primeiro período Sim Sei lá Não sei Deve ser Muito complicado Ser ela neste momento Apesar de ser muito bonita E a história ser muito bonita Também tem ali Muita responsabilidade Claro Mas isso também é Os grandes nomes Não é Tem sempre essa carga Em cima deles E esse peso Em cima das costas E o que é que ela vai fazer Na WNBA Isso acha as pessoas Já ouvi Quem é que foi Houve uma jogadora qualquer Ou uma jogadora Que mandou umas bocas Foi a Toraci Essa que se reforma A dizer qualquer coisa Quando ela chegar Da WNBA Vai ser diferente Sim Não está já contra Minhas de 18 anos Mas também Estas minhas de 18 anos São muito melhores Que as minhas de 18 anos Da Toraci Tipo Sim É absurdo O jogo ontem na final Tu tens lá as jogadoras Eu acho que até foi por isso Passando aqui um bocadinho Para a parte mais técnica do jogo Eu acho que South Carolina Em termos físicos Era uma equipa Sim A aposta brasileira Tem 2 metros e 3 E a envergadura deve ser um bocadinho maior Porque ela parece enorme Nem deves ter percebido Mas eles têm uma extrema Que é a número 2 Que tem highlights a afundar No resto do torneio Tipo É uma cena simples Ela nem aposta É uma extrema Iria e dunk E Sei lá E a Caitlin Claro que até foi convocada Agora para ir Para o roster Da seleção Americana É a primeira vez Que uma jogadora Universitária Que vai ao estágio Mas pronto Ela efetivamente é brilhante E não vai ser certamente Aquilo que O Christian Lettner fez No Dream Team Em 92 Vocês lembram-se disso? Também tinha nascido Está bem Mas há um documentário Muito bom No Youtube Sobre o Dream Team Que é Em 1992 Quando eles montam Aquela equipa Jordan Quiseram levar Um jogador universitário O Christian Lettner Eu penso Que tinha sido MVP Eu penso que ele era campeão E MVP Da final E foi o Christian Lettner E foi lá Tipo fazer corpo presente E há uma cena gira Nesse documentário Que há um treino Acho que é em Monte Carlo Que eles Às tantas Eles iam competir Foi mais competitivo No treino Eles ali vão competir Uns contra os outros Tipo lá está Já falámos sobre isto aqui antes Não havia social media Para se conhecer tão bem Então aquilo era Era tipo All Star Game Antes era Para competir Agora aquilo também Foi um momento de Tipo o Jordan A mostrar ao Magic E ao Bird Tipo vocês Adeus O Magic O Bird já estava Todo lixado as costas Mas o Magic ainda Tipo a querer também mostrar Depois os postos Não sei o que Aquilo foi E acho que há um Já não sei quem é Que logo no início Tipo quando se começa A fazer as equipas Dizem logo ao Lettner Tipo Meu olha Tu ficas ali Hoje não tocas nada aqui Mas pronto Certamente Aqui uma universitária No caso da Caitlin Claro que já não vai Ser esse papel Acho que ela vai ter ali Algo a dizer Porque de facto Ela faz coisas incríveis Vindo ontem no jogo Tipo lá está Os 18 pontos Que ela foi 18 No primeiro período Que bate logo um recorde Tipo faz história É o maior número de pontos Num período Numa final Eu acho que é Numa Final Four Numa Final Four Depois os movimentos Tipo aqueles Stepbacks dela E a lançar Dois, três metros A linha Tipo nada Tipo E dás uma Nesga de espaço É É impressionante Se no episódio anterior Estávamos a falar De uma alta Que tinha marcado gerações Como era o Ayrson Não sei o que Acho que Isto vai ser Uma dessas Deus quer que tenha sorte Também que é preciso Por causa das ilusões E tudo mais Que possa ter uma carreira Livre disso E para mostrar Todo o potencial E marcar uma geração E mudar também O básquetbol feminino Nesse sentido Exatamente Eu acho que sim Porque estas As veteranas estão aí A falar Elas Já disseram que tipo Que a WNBA Vai ter um boom Vai haver mais investidores Se calhar vão deixar De ser uma liga De três meses Tipo Coisas a acontecer Tipo Como é que uma jogadora Consegue mexer nisso Está aí a inspiração Portuguesa Não A inspiração portuguesa Para fazer uma época Tão curta É a WNBA Deixem-me lançar E mesmo assim São seis meses Estás-te a queixar Do quê? Deixem-me marcar Assim muitos pontos Que é para ver Se eu for comigo Ou então é isso Então aplica Que é para fazeres cá Cinco meses de época E depois vais fazer Terezada a WNBA A Tixa fazia isso Aliás há muitos jogadores Que fazem isso Jogam na Europa Durante a época Ganham o dinheiro Na Europa E depois fazem da WNBA Quando havia Acho que na Rússia Sim 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 A Tixa teve na Rússia O multimilenário Na Turquia também Não foi? Sim sim Esses campeonatos Faziam muito E teve mais sítios Acho que Não é mas a Rússia Era o Cifrões Eles eram lá Olha por falar aqui Em novas gerações E novos jogadores A aparecer Tomás Tu apadrinhaste As festas Do basquete Na tua terra natal Recebeste bem a malta Lá em baixo Fui bem recebido Foste bem recebido Fui bem recebido Na tua própria casa Na minha própria casa Não é sempre especial Não é um honro É um privilégio É um evento grande É um evento importante Que marca muitos jovens E é uma modalidade Que todos nós gostamos E é na minha terra Portanto Não podia estar Estar mais contente De apadrinhar As festas Do basquetebol Apanhaste bom tempo É que eu estive No fim de semana Da Páscoa Na tua terra E choveu a pó Minha mãe diz sempre Que eu levo o mal tempo Para baixo Teve um dia bom Que foi o dia Que eu me vi embora E eu me mirei Por volta das duas E meia da tarde Portanto Olha Também não aproveitei Quase Quase nada Mas já é costume Também tive muito tempo Dentro do pavilhão Como é que foi O teu feeling Em relação Àquilo que viste O que é que eu vi Tivemos aqui A falar há pouco Do David Do David Conceição Que teve Nos trabalhos Do Real Madrid Tive a oportunidade De o ver Pela primeira vez Ao vivo Tive a oportunidade De ver Muitos jogadores E jogadoras Ao vivo Vi que O basquetebol Feminino Pelo menos Nos sub-14 e 16 Partilham Muito mais a bola O jogo é muito mais Coletivo do que O basquetebol masculino Há tantas No basquetebol masculino É uma crítica Que eu faço Aquilo Cada um que pegava Na bola Levava toda a gente À frente E lançava Depois era a vez Do outro Depois era a vez Do companheiro do lado E acabava muitas vezes Por se tornar um jogo Assim um bocado Atípico O basquetebol É um jogo coletivo Com as suas Individuolidades Mas acaba sempre Por ser um jogo coletivo E isso viu-se mais No feminino No feminino No coletivo Isso mais o O coletivo A aparecer Nas finais De Sub-16 Fica surpreendido Por ver a seleção De Aveiro Uma seleção de estrutura Mais baixa Mas lá está Coletivamente Forte Muito bem organizado E foi giro de ver Lisboa conseguiu Uma margem Uma margem interessante Mas depois Aveiro foi buscar o jogo E tornou aquilo interessante Foi giro nesse sentido Vi miúdos Interessantes Miúdos altos Não tanto no feminino A estatura era mais Sei lá A média Assim um bocado Mais baixa Mas vi Vi coisas a A acontecerem Se calhar Malta com mais talento Do que aquilo Que na nossa altura Existia Pode ser Aquilo é um momento É um momento Bom Porque concentra Teoricamente O talento Daquelas gerações E é uma montra E é também Um momento Para se tentar analisar Se estamos a fazer As coisas bem Em Portugal Ou não Não sei se isso é feito Ou não Ou se é só Um contexto de festa Mas acho que é importante Termos este Fazermos esta análise Também E termos este pensamento De ok Gerações Como é que está a evoluir O que é que Pode ser feito O que é que pode ser feito Melhor O que é que está a ser mal feito E acho que Uma das coisas Que está a ser mal feita É mesmo Mais no masculino Que é O jogo muito individual Não haver um fio condutor Muito mais no masculino Do que no feminino O resto Mílios com a estatura Mais alta Com os corpos De basquetebolistas Do que nas nossas gerações Foi giro Foi giro de se ver Foi giro de estar lá Lá perto Eu invejo Quem passou por lá Porque Entre Os que perdem E choram por tristeza Os que ganham E choram de alegria Toda a gente Toda a gente Que passa por aquela festa Daqui a 15 20 anos Todos eles Sem exceção Vão olhar para trás E dizer Eu fui feliz naquele momento E acho que isso é importante Tu jogaste em algumas festas? Não Fui em Interseleções Em Viseu Tu jogaste em Inês? Eu joguei Eu joguei há dois anos E me portei mal Nas primeiras Mas também joguei antes Que era em Interassociações Ok Eu sei como eram vocês Eu joguei duas festas O que é que significou para ti Essa Tipo a ida às festas? Tens boas memórias Brutal Tipo E eu Apanhei momentos diferentes Apanhei momentos em que era Foste em que ano? Lembras-te? Não me faço essas perguntas Para as tuas difíceis Deixa-me pensar Até 2005, 2006 2007, 2008 Ah, o último festival foi há 12 anos Pois 2006, 2008 Estava a pensar Eu fui uma vez como convidado só Fui lá passear um bocadinho Mas Era para ver se tinha sido no mesmo ano Mas não Eu fui depois disso Fui em 2011 Mas é como o Tomás está a dizer Acho que tem grande impacto Primeiro Eu também sou do tempo em que Eu não conhecia as outras seleções As outras atletas Ou seja Eu gostava de jogar basquete Tinha consciência que em Aveiro Tinha alguma qualidade E que conseguia estar nas 12 Mas e o resto do país? E como é que ia ser? E será que vou me safar? Vai ser difícil? Tipo Havia muito Muito essa ilusão E depois Nas Que eu já fui às festas em Portimão Como eu já era da seleção Sei lá A malta fica Naquela idade é a parvalha Então Achas que estás noutro estatuto E que A tua seleção é muita boa E tu vais para o 5 E jogar Mas É altamente Tu vejo Está lá toda a gente Eu Até essa festa que fui Houve um treino Na altura eu estava no Benfica Foi no primeiro ano Que joguei no Benfica Pai E há um dia Nós íamos ter ali 4 ou 5 dias De 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 Alguém Quero ir Lá Abaixo A federação Convidou Se alguém Quiser ir Lá Abaixo Acompanhar As festas Pagam Hotel Pagam Isto Pagam Não sei Que Eu olhei Assim para o Ben Reed O Ben Olhou para mim E o Ben Disse qualquer coisa Como For free Let's go E então arrancámos Os dois Foi Gira a experiência Mas É pá Eu vou Aqui Vais desenvolver Vou largar Aqui a bomba É pá Eu confesso Que Percebo Para quem Vai lá O impacto Que tem As memórias Que se criam Que se criam Porque lá está Estás Estás fora Estás com a tua equipa Estás com não sei quantas pessoas De facto Acho que é um momento Inesquecível Ou seja Essa parte Eu não questiono E acho que é Acho que é uma experiência fixe Para um miúdo Aliás Eu lembro-me do meu tempo Qualquer torneio fora Era incrível Havia um torneio Que era o torneio internacional do cabo Para nós era o momento alto da época Tipo ir para a Madeira Sem os nossos pais No fim da época Esquece Fugir da pousada A juventude à noite Andarmos a fazer porcaria Era tipo o momento alto Da nossa época Qual falham fora Qualquer Era isso e o torneio internacional da Amadora Mas esse era perto Mas Eu acho que em relação às festas Para já Tenho dificuldade em 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 perceber o conceito Se é uma competição Se é uma festa Porque o nome diz que é uma festa Por isso Fico logo aqui Meio baralhado Logo À partida Sobre este Sobre este projeto Depois Acho que uma competição Em que tens não sei quantos jogos Em campos Mais pequenos Já Também Acaba por ser estranho Porque se estão ali os melhores Daquele escalão Dos Vários Das várias seleções Das várias associações Acho que a competição Deve ser Em um campo normal Em condições normais Percebo que em termos logísticos Seja complicado Porque são não sei quantas equipas É muita gente Sei que este ano Estavas a dizer Tomás Foram usados Antes de começarmos o episódio Foram usados mais pavilhões Não sei se no ano passado Já era assim ou não Mas O haver jogos em campos Atravessados Acho Não acho fixe Tendo em conta Lá está Que para mim Seria uma competição importante E Lá está Eu era do tempo Do inter-associações Em que Tinhas as várias divisões Chegavas Aquele momento Tinhas aquela competição Ias lá para ganhar E há bocado falavas Que tu és do tempo Em que não Não se conhecia Outra malta O nosso O inter-associações Para nós Na altura Era também uma cena De marcar uma posição Era ir conhecer Quem é que são Os jogadores bons De Aveiro Os jogadores bons Do Porto Os jogadores bons De Setúbal De Setúbal Acabávamos por conhecer Porque jogávamos Muitas vezes Era a equipa do Barreirense Na minha geração A seleção de Setúbal Era o Barreirense Por isso já jogava com eles Muitas vezes durante a época Depois jogava com eles No inter-associações também Mas Havia essa cena De conhecer a malta E de marcar uma posição Tipo Nós somos melhores que vocês Acredito que os miúdos Vão para lá agora Também queiram fazer Esse statement De ganharmos E vezes os miúdos A celebrar Obviamente gostam de ganhar Mas eu não sei se do ponto de vista Competitivo Que há espaço sempre Para melhorar Eu digo isto Não é no sentido de Matem as festas Não, não é isso Acho que tem que se Repensar em certas coisas Para tornar aquilo Mais competitivo E mais Minimamente mais sério Eu sei que os miúdos Vão levar aquilo a sério Eu acho que toda A coisa à volta Faz com que Se calhar não seja Tão sério Como poderia ser E vão dizer Ok, sub-14 É para se divertirem Claro que é Mas espera aí Aquilo supostamente Já estão ali os melhores É tipo Tem que ser Minimamente competitivo Na minha opinião Sub-16 então Mais ainda Não sei, olha Deixa aqui as minhas As minhas notas Não discordo disso Acho que há sempre Espaço para melhorar E tornar as coisas Mais sérias Também não Não retira O divertimento Claro Com os miúdos E atenção E desculpa interromper Eu acho que é muito importante A parte Para quem joga Para um miúdo Um miúdo que aos 15 anos Ou aos 13 anos Não se divirta a jogar basquete Que vai experimentar Outra modalidade Não tem que ser profissional Nessa idade Tem que se divertir E acho que essa parte Fundamental Na formação E no desenvolvimento Dos miúdos Mas eu acho que a forma Como a coisa está organizada Tem que ser Se calhar Retocada Para que também Os miúdos Que chegam lá Percebam Ok Isto é sério Estás a ver Tipo não é só Boé da gente aqui A fazer barulho E Eu sei que depois A boa da gente Curtir Para lá aquela semaninha De férias Curtir Rua da Ouro A ser boa Reavimentada Não mas olha Mesmo para vender O próprio evento Porque é uma Tem uma dimensão grande Tem os melhores Acho que pode-se Pode-se vender mais E melhor O O O evento Isso sem dúvida Acho que marca Uma geração De miúdos Aliás O que eu digo sempre Eu lembro-me é das viagens Que fazia de autocarro Quando Quando ia para baixo Para o Algar Vinha jogar cá acima E tal Eu lembro-me é das viagens Que chegava ali A Almodóvar E já sabia que faltavam 30 ou 20 minutos Para chegar a casa E isso é que Me deixava Me deixava triste E isso eu lembro-me Disso Ou seja Aquela altura Da nossa vida Nós divertíamos Mesmo a sério Depois quando Passamos a ser profissionais É mais É mais complicado Essa parte Mas eu acho Que O importante é Estes miúdos Levarem isto No coração Na cabeça deles Levarem aquele momento Divertiram-se Competiram Fizeram amizades Relacionaram-se Foram felizes E acho que isso é importante Para o resto Foram felizes A jogar basquete E num contexto De basquetebol Que é importante Vendermos cada vez mais Profissionalizarmos cada vez mais O evento Sem dúvida Para mim Tu vês aquela Como é que chama Minicopa Sim Estamos a falar Obviamente Numa realidade Diferente Mas É aos clubes E ao mesmo tempo E é de clubes Sim Mas em Espanha Também existe No sentido de serem Miúdos Mas percebes São miúdos Que estão ali Tipo Aquilo é sério E vês miúdos ali Obviamente Estamos a falar Em dimensões Completamente diferentes Mas miúdos ali Já ser observados Para irem para aqui Para irem para ali Tipo Aquilo já é uma cena E eu acho que nós Ou vamos continuar A brincar ao basquete Ou então vamos Bora lá dar o salto E vai Olha Lá está E acho Vamos ter oportunidade Para debater vários temas aqui E já agora Não fiz esse apelo hoje A quem nos ouve E a quem nos vê Mas partilhem temas Que querem Que sejam discutidos aqui Para nós Irmos falando sobre eles Mas eu acho que isto vai À questão do calendário Que falámos aqui Ou seja Há muita coisa Que tem que ser Retocada Para sermos Cada vez melhores E eu acho Aquele exemplo Que eu já dei aqui Do Dom Sítio Se calhar em Portugal Ainda estava a jogar Na equipa B Do Benfica Ou na equipa B Não sei do que É um bocado isso Tipo nós Se não começarmos É verdade que a formação Se calhar Durante muitos anos Também abanou um bocado E perdeste aqui Algumas gerações Ou o desenvolvimento De algumas gerações Mas queremos apanhar O comboio Os miúdos Cada vez Cada vez mais cedo Tem que estar preparados Para jogar Também E se continuamos Em modo festa Se calhar Não é para ir Estás a ver Eu fiquei contente Que ouvi falar De miúdos Para além do David Miúdos já identificados Por clubes espanhóis E tudo mais Que estão a despertar Interesse lá fora É fixe Agora Esses vão sair E o que fica O que é que nós vamos fazer Fazer com eles E com os que aparecem Os novos que aparecem Ah Temos que fazer Alguma coisa diferente Nesse aspecto Isso eu estou Completamente de acordo Temos que fazer Alguma coisa diferente Isso não pode continuar Desta maneira Temos que aproveitar Aquilo que temos Nós temos Pouca Poucos Entre aspas Mas comparativamente Com a Espanha Temos poucos miúdos A praticar De calhar a modalidade Muitos mesmo E eles podem dar-se A luz Ainda há um ano Ou um ano e pouco Teve aqui No Benfica Um treinador Da formação De um clube espanhol E perguntávamos Mas depois Como é que decidem Quem é que avança E além Estão a gozar Não há de ser assim Mas já A gente mete-os Em alinhados E depois escolhemos O mais alto Se eles forem todos Mais ou menos iguais Nós não nos damos Esse luz Porque não temos Essa quantidade Então temos que aproveitar Aqueles que podem dar Aqueles que podem dar Que nós identificamos Primeiro há que identificar O talento Podem dar Não podemos perder Esta oportunidade Mas Por exemplo Eu não sei se no vosso tempo Também era assim No meu tempo Ou no início O Inter-Associações Ou seja As festas Eram no final da época Ou seja Também havia uma Uma preparação maior Para nós Nos problemas Até para o Inter-Seleções E acho que tem muito a ver Com as associações E é o que tu disseste No final Havia um torneio Muito bom De seleções em Aveiro Que era o torneio De Santa Joana Sim Mas isso era tipo Agora na Páscoa É isso Existia Na Páscoa Mas havia esse E depois no final E associações Como tu disseste E não é só a federação Tem que ir muito Pelas associações Tipo Ok Ficamos nestes lugares Estamos com uma malformação No distrito de Aveiro Ou no distrito de Lisboa O que é que está a funcionar mal? O que é que vamos mudar? Porquê é que temos jogadores Muito baixos? Porquê é que não andam aí Buscar jogadores Às escolas Às bairros Sei lá Whatever Tem que Tem que sentar E fazer uma análise E ser proactivos Não é? Temos que fazer E a federação Eu acho que isto acontece Tipo Os clubes que Têm mais mini basquete São premiados E recebem Não sei se Alguma coisa financeira Mas Pelo menos Têm um título Por ter mais formação E é isso Que eles têm que desenvolver Mas acho que Passa muito Pelas associações E Tipo Pelos treinadores Que escolhem Se são treinadores Que vão ajudar Nestes miúdos Que estão em formação A crescer Ou se são os que Sei lá Os amigos dos amigos Ou Querem ganhar o título Sim Porque depois Acontece ali Muita coisa Há muita gente Que às vezes Aparece-lhes na mão Uma boa seleção E aquilo é uma montra Quando os treinadores Deixam de pensar Nos miúdos E passam a pensar Mais neles Porque aquilo não é sobre eles Para além disso Estás a dizer Desenvolver a parte Do basquetebol E da competição Ali valores E essas coisas todas E eu acho Eu acho que as festas Muito importantes Pronto Acho que desenvolve Muito mais E vai para muito mais Além do que o basquete Mas Não é para os treinadores E essas coisas todas Eu acho Que no final Tem que ser feito Um balanço E uma análise E Começar já a trabalhar No ano a seguir Eu sei que Eu só acompanho a ver Se é sincera Mas sei que Há treinos De sub-13 Sub-12 Ou seja Promessas Para irem Às festas Portanto Não sei se acontece Noutros estítulos Mas parece-me Um bom Não há um Há um encontro Qualquer Ou via Em Passos Ferreira Acho que é Sub-12 Sim, é da Tixa Isso é o da Tixa Penichero Não sei Há uma cena em Passos Ferreira Que acho que é de mini basquete Sub-12 E há tipo Esperanças Sub-14 Das festas Atenção Não me percebo mal Eu acho Fiz tipo A cena para os miúdos E acho que é inesquecível Eu acho é que O modelo pode ser diferente Não é tipo A mim Não quero matar as festas Quero só Repensar Eu sei Mas é difícil Ali é bastante difícil Porque depois tens que pôr na balança A partir do momento em que passa a ser mais competitivo Vais perder Para os miúdos E não sei se não vais perder o lado Porque tu dás tempo aí Três seleções que são boas E com qualidade E que o resto Vai mais pela experiência Mas isso pelo que eu percebi este ano Já havia divisões, não era? Eu acho que 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 Lembro-me de há uns anos de ver E de repente Tinhas uma seleção Também A levar 130 a 4 Isto é positivo Para quem? Ou seja Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho que a própria competição Tem que estar E lá está No nosso tempo Havia essas divisões Que tu ias competir Com aquelas Que à partida Pelo que iam fazer Nos anos anteriores Se mantinham lá em cima Se entretanto Estavas no nível 1 Ou na divisão 1 Não lembro se era A ou 1 Como é que se chamava na altura Mas estavas na primeira divisão E tinhas uma geração má no ano Descias para a segunda E aí Cabia depois A associação Juntamente com os clubes Encontrar formas de trabalhar Da melhor forma Para Voltarem a ser competitivos No ano seguinte E às vezes Às vezes É uma geração Que é pior E aí não há Não há salvação possível Mas As coisas acabavam por ser Minimamente equilibradas Porque eu acho que Eu se fosse De um sítio qualquer Em que o basquete Não é muito desenvolvido E de repente Até vou representar A minha seleção E chega um jogo E vou jogar Contra uma seleção Muito mais forte E levo 120 pontos Se calhar Sim Se calhar Quando voltar Para a minha cidade Vou pensar duas vezes Que é continuar a jogar basquete Ou se aquilo valeu a pena Independentemente da parte pessoal Que foi giro Ir, ver Não sei o que Mas Para o outro lado Também levei Cento e tal pontos O que é que isso Trouxe positivo Para mim Estás a ver Mas deve haver Eu acho que há regras Em que há limites Não há de pontuação E o jogo acaba Ou qualquer coisa assim Porque eles Não sei Eu estou a dizer Eu não lembro especificamente Nenhum Cento e trinta Quatro Mas tipo Todos os resultados Eles fizeram A regra é Há sempre dois cinques Obrigatórios Tipo Sim, sim, sim Isso há Sim, sim Está obrigado a ter Uma equipa Mais homogênea Ou seja Não ser só um cinque inicial E que tenta limpar aquilo tudo E isso também devia Fazer com que Não fosse essa discrupção Acho que há maneiras Depois também De contornar Ou mesmo Imagina Em Espanha Nós conseguíamos Por exemplo No campeonato Subir de divisão Ao longo Do campeonato Imagina Há uma muito boa geração Há uma má geração E tu deixes Para a divisão B E depois O ano a seguir Há uma geração Muito boa E que podias Estar ao nível Daquela E dar a possibilidade Ok Consoante os resultados E não sei o que Vamos ver Há maneiras Não sei Se isso existe Está pensado Não te Não sei Não sei dizer Nós queremos gritar Que isso está pensado Mas é É uma coisa É uma coisa Interessante Porque lá Aquilo era mesmo O campeonato Quando eu jogava lá Aliás Nós perdemos Quartos final Com o Real Madrid No Mirotic Mas começamos Numa divisão Muito cá abaixo Só que Tínhamos uma boa equipa Fomos subindo Fomos subindo Mirotic é da tua idade? Mirotic é da minha idade Sim Vou te dizer uma cena Acho que parece muito Mais velho que tu Obrigado Estás fixe tu Já que estamos a falar Aqui das gerações Mais novas É uma coisa Que claramente Mudou Nestes tempos Em relação às Inês também Inês é bem mais nova Que nós Mas Que é a questão Da comunicação De facilidade Com que se vê conteúdo Para o bem e para o mal Já falámos sobre isso Porque Por vezes os miúdos Facilmente agarram Nos maus exemplos Tu há bocado Estavas a falar Por exemplo Da questão Dos miúdos Muito um contra um Muito um contra um Eu acho que isso é Daquilo que Claramente Há o trabalho Dos treinadores Mas também Há muita influência Daquilo que eles veem Facilmente E o que eles veem facilmente Agarram no telefone Entram no Instagram No TikTok No o que for E o que vêem é tipo NBA E espetáculo E um contra um E não sei o que Mas há malta E eu queria Destacar isso Há malta aí A fazer um trabalho Fiche A nível de Conteúdo Criadores de conteúdo De basquete E cada vez Vemos mais aqui em Portugal E eu acho que tem sido Tem sido importante E é importante Para o desenvolvimento Da modalidade Porque obviamente A federação Não tem Forma de chegar A todo lado E é o que é E já tem Tem FPBTV Que é uma Plataforma que permite Ver muitos jogos Mas não permite Ver todos E as festas Desculpa As festas transmitiram Todos os jogos Foi? Isso sim Mas pronto Estou a dizer Sim sim Durante a época Não dá para transmitir Não dá para transmitir tudo E para estarem Todo o lado E há malta Que está aí A fazer conteúdo Fiche Conteúdo de vídeo Conteúdo de fotografia Olha Deixo também o desafio Ao pessoal Que vê E que ouve Para partilharem Connosco As suas páginas E os seus criadores De conteúdos Preferidos Malta que vai Aquela malta De ball for you Acho que é ball for you Ball for all For life Não sei Essa é a colega Que vão ver jogos Tanto da Proliga Como da CNB1 E estão a partilhar E a fazer Conteúdo de fiche De vídeo O Francisco Que colabora Com a Uppers Que eu lembro-me De há uns tempos Ter comentado Com Malta E depois até falei Com ele Que era Ele fazia Parte de conteúdo Do Instagram Do Ovarense E aquilo estava Com uma Com uma linguagem Muito própria E muito fiche E depois quando percebi Que era ele Até falei com ele E dê-lhe os parabéns Pelo trabalho Porque acho importante Não depender Ou seja Não ter que haver As entidades oficiais Ou os próprios clubes A terem que fazer isto Mas esta malta Que se chega à frente E faz conteúdo Bacano Ou seja Há bem pouco tempo Se calhar só consumíamos Conteúdo estrangeiro Não é? Sim, sim, sim Aliás E a básica De Euroligas O espanhol E com isto Começámos a consumir Muito mais Do que se passa Do que se passa Aqui dentro E coisas não oficiais Mesmo Sei lá Torneios de verão E tudo mais E eles fazem coberturas E isso E até ajudam os jogadores A promoverem-se Porque mandam É pá Partilhar E o identificam Olha está aqui Este vai teu Esta afundança Esta bafa Este não sei o que E isso é Eu não tenho registro De nenhum afundança Por exemplo Não havia câmaras Não havia malta A fazer conteúdo Eu não tenho layups Nos últimos anos Não tenho Mas é fixe É fixe Parabéns a essa malta Continuem Porque É mesmo bacano Ter Sei lá Mas Há um Eu não sei se Tu falaste do Ball is Life Mas essa é Tipo Acho que é Ball is Life Que é uma página americana Eu sei Sem trabalhar melhor os nomes Porque é tudo É muito parecido Não eu vou tentar Há um que é Basket PT Show Ou uma coisa assim Esta Que é E eles partilham mesmo Todos os Ball is Life Eu acho que é nesta Com a base do Sporting O canhoto americano O Love It Pá Eu acho que o gajo Tinha views Com Tipo Tipo Pá Não vou dizer milhões Mas tipo Milhares e milhares E milhares de views Acho que era Na altura do liceu Ou da universidade Não sei Era um dos Que estava na calha Para ser Incrível E para chegar até Não sei se era a NBA Mas era prospect O gajo tem vídeos Com Com Pá Números de views Tipo Incríveis O gajo é bom jogador Gosto dele Aquela mão esquerda Aquela mão esquerda Foi-nos difícil Foi difícil Pá Eu tive sorte Não tinha que colocar À frente dele Mas também Se me colocasse Pouco podia fazer Dois arranques Muito rápido Muito rápido O gajo quando mete-se na cabeça Que é para marcar pontos Pouco Mas pá Não vou promover Tiringo também Tiringo também forte Não Bom 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 E nos momentos Desculpa Nos momentos decisivos Agarra e não tem medo Deu sumir Este último fim de semana Fui ver Fui ao Pavilhão da Luz Ver o Benfica Sporting O jogo acabou Por ser desequilibrado O Benfica ganhou Acho que o resultado final Foi por 24 Visto só o Benfica Não mas Em primeiro lugar É fixe ver O ambiente Estava muito bom Estava muita gente No pavilhão E é fixe sentir Que as pessoas Se ligam cada vez mais Ao basquete E não é só Na altura de playoffs E é fixe sentir Que num jogo De época regular A malta estava lá A ver obviamente Por ser contra o Sporting Tem mais peso Para os adeptos do Benfica E mais facilmente Há mais gente a ir Mas A casa estava Bastante preenchida E acho honestamente Que o resultado Também não corresponde Àquilo que é A real diferença Entre as equipas Foi um jogo Claramente bom do Benfica E o Sporting Não esteve No nível Que pode estar Houve ali a lesão De um dos estrangeiros Do Echior Esperamos que não seja Nada grave Esperar que não seja grave Para ver se ele consegue Ajudar a equipa Porque ele é importante Ali naquela equipa Mas Acho que Está-se a montar Aqui um Um cenário Para uns playoffs Correiros Não 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 Vai afirmar a baixa Do Echior No Sporting Fica Fica mais Mais complicado Para o Sporting Já perdeu o Arnett Já perdeu o Curry E o Curry E o Curry e o Echior São dois jogadores Que têm muitos pontos Nas mãos E que são importantes Acho que nenhum clube Quero feminino Quero masculino Em Portugal Vai buscar estrangeiros Para serem de rotação E eles Aqueles dois Tinham Tinham um peso Muito grande Na equipa Não desfazendo Mas a verdade é que Ficam um bocado É mais curto Ficam condicionados Sim Ficam condicionados Por falar em playoffs Mias Queta Está na final Da G League Que máquina Ele A G League É dele É verdade Vai-me dar o nome A G League É dele Mas o Mas era Queta League O prémio da MVP É mais uma época Mais uma época Em que ele Eu acho que Já não é a primeira época Que ele na G League Mostra Que merece jogar Mais do que Voos mais altos Do que a G League Aquilo já não é Para ele É a sensação Que eu tenho É verdade que em Boston Neste ano Já teve mais oportunidades Ia jogar até Em alturas Importantes De jogos E estamos a falar De uma equipa Que é das melhores Da NBA Neste momento Não é uma equipa qualquer Não é como diz Um Estava a lembrar De um amigo meu Que é Die hard Laker fan Que se refere sempre Ao Sacramento Kings Como o Sacramento Queens Ele diz sempre isto E Mas não é Aqui com o devido respeito Obviamente E Quem nos der a nós Ter estado No Sacramento Kings Ou nos Detroit Pistons É neste momento A pior equipa Da NBA Mas Mas ele este ano Teve minutos Numa das melhores equipas Da liga E Não só Este ano Mas historicamente Não é Uma equipa Como os Celtics E Eu acho que é isso Mas tipo Já chega No G League Agarrem no gajo E metem O ano passado Fez parte Da G League Ficou em segundo lugar Para MVP Da G League O que é que é preciso De mais Eu sou sincero E confessei-lhe isto Há pouco E também já tive A oportunidade De dizer-lhe isto Eu nunca pensei Que ele Que ele Que ele entrasse Na NBA Porque vejo a NBA Como um negócio E Por todas e mais As circunstâncias Por agentes Por interesses Por tudo mais Nunca achei Que ele fosse entrar E quando entra Estávamos a falar Entre a Pós-Sacramento Que até era uma equipa Que precisava Dos jogadores Da posição Da posição dele Mas Passado dois dias Passado dois dias Já estava todo tapado E gajo De Veteranos E tudo mais Nada contra os veteranos Mas Completamente tapado E agora Sim Teve a oportunidade dele Em Em Boston E acho que não ficou Não defraudou ninguém Nada Não comprometeu Não comprometeu nada E acho que Está na hora Os próprios Adeptos da equipa Muitas vezes Nas redes sociais Quando saiam cenas Sobre o Nemeas Vias muita malta Obviamente Vias os tu gastores Lá Claro Cristiano Ronaldo A apertar Mas Vias muita malta Dizer que Deem-lhe o contrato Metam-no à frente Do Cornet Na rotação Porque de facto Ele tem um impacto Sempre Principalmente No meio campo defensivo Que é incrível As tabelas As tabelas são dele Tipo é É completamente É uma cena Ofensivamente nem precisam dele Tipo tem lá As outras máquinas todas E ele ofensivamente Faz o trabalhinho dele Que é Está ali perto do cesto As bolas Pica no rolo A bola quando lhe vai parar A mão É para ir com tudo Lá para cima Tipo E faz o trabalho dele Mas Mas já começa Tipo Não é por ser unimias Mas é Tem uma oportunidade Rapaz Sei lá Assuma Estavas a dizer Que isto é um negócio Isto para o teu negócio E o atual É fixe Porque Mais americanos Olhar para Portugal O preço Está a loucura Os americanos Olharem para Portugal O preço das casas Aí a subir Da Califórnia A Califórnia da Europa Exatamente Pois nenhum de nós Consegue arranjar a casa Pois Há o reverso da medalha Aqui neste tapete Que é bom Este tapete Também é mais Fofentino Queria já encomendar Uns tapetes Mas Mas já Anemias Bora lá Só para terminar Vou só Estamos aqui Também na reta final Da época regulada NDA Estou bem entusiasmado Com os meus magic Este ano Neste momento A 8 de Abril Ainda há a possibilidade De acabar em 2º Na época regular Na conferência este Estou a só olhar Aqui para a classificação Porque também é possível Rapidamente descer Mas iremos para a Europa Eindo Temos 3 derrotas A menos Do que os Sixers Que estão em 7º E os Heat Que estão em 8º Mas está muito interessante Esta reta final No oeste Vai haver aqui Certamente ainda Muitas mexidas Os Celtics Destacadíssimos Eu acho A grande desilusão Aqui no oeste E não sei se concordam Para mim Está a ser os Bucks Apesar De ocuparem O 2º lugar Neste momento Mas é assim Têm 31 derrotas Os Magic Têm 32 Os Knicks 32 Os Cleveland Cavaliers 33 Ou seja Os Bucks Podem ainda Cair aqui Na classificação Eu sou fã Do Yanis Obviamente Mas eu também Sou muito fã Do Damien Lillard Eu curti aquele Tipo Estivesse numa situação Fixa Para poder ganhar Alguma coisa Até ao final Da carreira E eu Não sei se ele vai ter Uma situação Mais fixe Do que esta Onde está agora Acho que Ali o toque Do Doc Rivers Aqui mais uma vez Estragar Não sei O que vocês acham Claro não sei Sabes que eu não consumo Muito O conteúdo Do basquetebol Americano Nunca Nunca acompanho muito E a venda resultados Highlights E tudo mais Nos últimos anos Não Não sei como é que A equipa Está a jogar Mas sei que os últimos Os últimos projetos Do Doc Rivers Não têm corrido Nada bem E são projetos Bons Com boas Pelo menos Teoricamente Bons jogadores Na equipa Não sei Se calhar Já passou O tempo Não sei Ves? Epá Olha eu só vejo Highlights da NBA E são todos do Luca E portanto Continuo Não sei como é que está a equipa Mas a equipa é fixe Neste momento Eles estão em quinto No Oeste O Oeste está a agir Os três primeiros lugares Temos Bem neste momento Lá está Temos a gravar A dia 8 Isto vai Não sei bem Quando é que vamos publicar Mas neste momento Timberwolves e Denver Têm o mesmo registro 54-24 A seguir os OKC Que para mim São uma das Das grandes surpresas Mas se calhar Não é tão surpresa Pois eu tenho os drafts Todos Dos últimos anos Mas sabes que isso Mas é que isso E ainda tem Mas não sei qual Mas é que isso Por vezes é tricky Porque pode não vir O draft Por exemplo Deste ano Para ver se que não seja Nada de especial Às vezes o ter piques Depois não significa Que saiba fazer também Bem a coisa E a verdade é que eles Neste momento Estão com 53-25 Podem perfeitamente Ainda acabarem Primeiro na conferência Para mim o Shea Acho que vai ser MVP Para mim é MVP Embora se os Timberwolves Acabarem à frente Não sei se o Edwards Para mim este ano É entre Edwards e Shea Se bem que eu acho É o melhor marcador Já mas Puxei a agarrar naquela Equipa de Mews E estar a fazer O que estava a fazer Acho incrível O Edwards nos Timberwolves Também são daquelas Equipas condenadas A nunca ser nada Ainda por cima Tem como colegas O Carl Anthony Towns E o Rudy Gober E mesmo assim Está a conseguir levar A equipa Às costas Não sei Depois chegam aos playoffs Se calhar Fica curto Não sei Aquilo depois muda um bocado Os Clippers Estão muito bem Também aqui Em lugar de playoffs E eu confesso Quando vi o James Harden Aí para lá Achei que aquilo ia correr Tudo muito mal E a cena começou De certa maneira A funcionar Acho que a ida Do Westbrook Para o banco Também ajudou Sim mas morrem sempre na praia Mas acho que também Vão morrer na praia Também não vejo Como potencial para ganhar Mas Ah Aqui uma equipa Temos que falar dela Eles vão Vão ao play-in Ainda têm possibilidade De entrar no play-off direto Mas acho que não chegam lá Os Lakers Os Warriors Os Warriors Tipo aquilo Tiveram lá em cima Mas agora Já está mesmo Já passou Já passou mesmo É saber aceitar o momento A minha filha está sempre A cantar uma música Já passou Da Frozen Completamente Mas já viste Às vezes estamos em contexto Sem que nós Dizemos assim Pá é impossível Esta equipa nos próximos 3, 4, 5, 6 anos Vire abaixo E de repente As coisas acontecem Eu acho que nos Warriors Nos últimos anos Há ali algumas cenas Para mim há um episódio Que marca o início Do declínio Desta cena A ser o Damon Green A pera do Damon Green No treino Essa cena para mim Mas ele está descontrolado Ele está completamente descontrolado Mas essa cena para mim É tipo A partir do momento Em que isso acontece Pá e o gajo Que está mal No meio daquilo Que é o Guero Que manda uma pera Num colega de equipe É mesmo a cão Pá e é assim Já estiveste certamente Em treinos Como eu já estive E não sei Inês Se no feminino Acontece tantas vezes Mas em que há malta Que se pega E a coisa ferve E não sei o quê Mas Fica por ali E o que o gajo fez Foi tipo Pá mesmo Mesmo a cabrão Tipo Vai direito ao colega Eu acho que o Paulo Nem estava à espera Ou seja Uma coisa Quanto muito espera Que ele vá lá E falar E quanto muito agarrar Acho que nunca esperas Uma coisa dessas Pá mandar um bilhete Daqueles Aquilo foi mesmo Foi mesmo a Foi mesmo a Ali tudo se grava E agora Por acaso Há uns dias li O GM A dizer que Nunca descobriram Como é que as imagens Vieram para cá fora Isso também é grave Isso também é grave Como é que dentro De uma organização Acontece uma cena Tão grave As imagens chegam cá fora Tipo Isso é boa É grave Eu não percebi Como é que eles Não o despacharam É uma maçã podre O gajo está Completamente descontrolado Eu não sei se viram Há um momento Em que ele Simula que se lesiona Fica no chão A outra equipa Faz contra-ataque A equipa Eles ganham o ressalto Tenta contra-ataque Ele no chão Ainda no meio do garrafão A equipa dele não para E ele assim no chão Sabes que eu joguei Numa equipa Olha Não pararam Nem a equipa parou Vou buscar uma cena Houve um ano Na física Primeira vez que eu joguei Na física E Pá Tínhamos dois jogadores Eu não vou dizer os nomes deles Tínhamos dois jogadores Que disputavam A posição 3 Pá Já estou da pista Não porque Sabe porquê Porque rapidamente Quem se lembra Dessa equipa Vai pensar logo Que era o Eki Não era o Eki Não era o Eki O Eki também era maluco Mas não era o Eki Mas eram os dois jogadores Que jogavam na posição 3 Depois houve um deles Que se lesionou E eu acho que até foi Das melhores coisas Infelizmente para ele Porque esteve de fora Na época quase toda Mas Para a estabilidade da equipa Pronto E esses dois jogadores Que jogavam na posição 3 Pá Eram boé agressivos Treinar a jogar Eram boé agressivos Então aquilo entre eles No treino Aquilo fervia No início da época Imagina Primeiros treinos Lançavas Tipo 5 contra 5 Há um lançamento Embrolhavam-se os dois No ressalto Já quase à pera Nós tipo Parávamos sempre o treino Separávamos Coisa Volta Acontecia outra vez Aquilo chegou a um ponto Que há tantas eras Tipo Eles enrolavam-se os dois Tipo à mocada E nós tipo Cagávamos E nós íamos para o outro lado Treinar E eles ficavam Tipo lá Resolvam Tipo orientem-se Mas Mas lá está Depois acabava ali Estás a ver E não era E nunca foi a cena De ser Tipo Inesperado Ou seja Um deles distraído E o outro ir lá E dar uma pera É que isso é que é mesmo É isso é que é Não sei até que ponto Estavas a dizer Por que é que não o mandou embora Eu concordo Mas se és podre Os amigos Por mais talento Ou coisas Sim É para despachar Agora Não sei se Por tudo o que já viveram com ele Tudo o que já ganharam E saberem que ele pode estar Efetivamente A passar Sim Mal bocado A nível Mental Se não o tentam Se não o tentam segurar ali E tentam o ajudar Se não pensam que Mandá-lo embora Pode ser o descalabro total Porque não sei também O que é que se passa Mas eu acho que Lá Os Golden State Nem se devem identificar Com o comportamento Que ele tem Ou seja Aquilo é Vai Além Eu tenho uma opinião Sobre ele E quem me conhece Sabe Eu já disse isto várias vezes Até quando estava na Sport TV Dizia isto Nos Jogos dos Warriors Eu acho que o Draymond Green Teve a sorte De ser escolhido Por aquela equipa Houve alguém também Que teve essa visão De ir buscar o gajo E enquadrá-lo Naquela situação E ele teve a inteligência De perceber qual é que Podia ser o papel dele ali E aí dou-lhe mérito Porque eu acho que Se ele de repente Vai parar uns Sei lá Detroit Pistons da vida Sem dúvida Ele estava dois anos Na liga E alguém E tipo Adeus Porque eu acho Que ele não ia ser nada Tipo E ele ali Lá está Houve quem percebeu Que ele tinha potencial Para se encaixar De alguma maneira Naquela equipa Ele percebeu Qual é que podia ser O seu papel E acho que o fez muito bem Durante alguns tempos Alguns anos Eu acho que ele é importantíssimo Enquanto eles estão A ganhar títulos Eu acho que ele é importantíssimo Naquela equipa Mas é Eu tenho mesmo Essa opinião Ele ia parar outro sítio E ia ser um jogador Banalíssimo Tipo Nunca íamos falar dele Sequer Tipo Acho que Nem chegava a vir para a Europa Se calhar Não sei Acho que ia ser um jogador Mesmo É um role player Ou seja Eles encontraram No vídeo Este gajo é Boqueios Defesa Ressaltos Passar a bola Eu passava bem a bola Passar a bola Passar a bola Passar a bola Passar a bola Descobrir onde é que há E vai Mas na altura Não havia isso Então ele organizava Com universidades Fazia em Nova Iorque E em Orlando Não sei se vou fazer em mais sítios Mas este foi Foi o que ele fez mais tempo Em Nova Iorque Era em Pace University Ele foi treinador adjunto Pace University Durante um ano E em Orlando Era na University of Central Florida E pronto Ele levava os grupos Para lá E a malta estava por lá E eu na altura Fui Fui no verão Em que o cheque Tinha sido escolhido Pelos Magic Pá Uma história Não creio de perdoar O meu pai Mas Porque eu estava Eu era o mais novo Eu tinha 6 ou 7 anos Estava num campo Para miúdos da minha idade E o resto do grupo Era malta Pai dos Não lembro exatamente Mas pai dos 12 Ou as 16 Ou dos 13 Ou as 16 E eles iam para o outro campo Que era o campo Mesmo Da organização Desta cena E o meu pai E os treinadores portugueses Que iam Iam todos para esse campo Eles arrancávamos de manhã Deixávamos sozinho No campo Eu sem falar inglês A única coisa Que me ensinaram a dizer Foi I don't speak english Então era tipo Os putos vinham falar comigo Eu dizia I don't speak english Ficavam olhar para mim A rir Este gajo Continuavam a falar comigo E eu tipo Que é isto E pai Depois há um dia Em que a malta Do campo mais velho Desse campo Dos mais velhos Era tipo Day off Iam ao pavilhão dos médicos Iam à loja Iam não sei o que E pá E eu nesse dia Fui tipo Não quero ir para o meu campo Quero ir passear convosco Meu pai não Tipo Tens o compromisso De ir para este campo Não sei o que Vieste para ir E eu tipo Está-se bem Mas estou mal disposto Não estás lá Fais para o campo Sei lá Seiras à pura Já Fui para o campo O que é que aconteceu Eles foram à loja dos médicos Ao pavilhão Não sei o que E na loja Estava a ver uma cena Qualquer com o Cheque E então foi tudo a vir Tipo Ei fotos com o Cheque Meu pai tem uma fotografia Com o Cheque Em que se vê tipo Vai o pescoço do meu pai Para apanhar o Cheque Estás a ver E Já Todos bem contentes Tinham conhecido o gajo E eu tipo Foda Já Meu pai cancelou-me Já Estás a ver Mas pronto Na altura Nesse verão Foi a cena Deixei-me levar Pela cena De ir ao Orlando Não sei o que E foi a equipa Que eu comecei a acompanhar E Pá Tenho aqueles amigos Que são fãs de jogadores Tipo Que são os Lebrónicos Que o Lebrón muda de equipa Eles mudam todos Eu tenho alguns amigos Que são assim Mas eu mantive-me fiel Sempre à minha equipa O Diogo Carrera O Diogo Carrera Já teve pai de 10 equipas O Diogo é o gajo Mas o Diogo não é por jogadores É tipo a equipa que está boa Ele muda Já foi dos Nets Já foi dos Celtics Foi dos Warriors Está sempre a mudar Foi dos Boston Foi para os Warriors O Diogo Carrera Está sempre a mudar Mas pronto Pois há a malta Dos jogadores Que segue os jogadores Eu Pronto Mantive-me E é duro ser fã dos Magic Tipo É mesmo duro Não é fácil Eu gosto dos Boston Sempre gostei Eu curto bem os Celtics Ainda não falei hoje Do Algex Tipo a ligação O Verdinho Todo o pessoal do Algex Curtia tipo os Celtics E eu curto os Celtics Cresci a ver o Jordan Era fã dos Bulls também Obviamente Mas a minha equipa São os Magic Eu por acaso Sempre fui Chicago E depois também Era do Derrick Rose Eu estava na Figueira da Foz Para ver os jogos dele Aos sábados À noite Depois dos meus Ficava a ver Era uma cena inacreditável Depois lá está Aconteceu aquilo tudo E depois lá está Também comecei a seguir Um bocado um jogador Que era o Chris Paul Que eu gostava Gostava e gosto Tenho pena que ele nunca Tenha chegado A conquistar um título Mas também os últimos anos De eles têm sido diferentes E os playoffs também Nunca foram o forte dele E não vai ser este ano Não Acho que já nem vai ser Acho que já nem vai ser Mas foi sempre Chicago E depois comecei a seguir O Chris Paul Malta Vamos fechar a loja? Siga Então olha Antes de fechar Queria só Agradecer a quem nos tem Visto e ouvido E agradecer o feedback Agradecer também As sugestões de temas Continuem A mandar Para nós depois Irmos discutindo aqui Agradecer mais uma vez Aos fofos Gui Espiga Procurem aí no Procurem aí no Instagram Fluffy underscore bastards Está aqui este tapete Lindo que vai para a minha sala No final desta temporada Não Não vai O André vai para aí Leiloar isto Olha Por acaso era uma boa cena Instituição Já Era uma boa cena Tipo fazer um Leilão deste Já estou aqui A pôr o André Em trabalho Em trabalho Já Mas acho que era uma boa ideia Leiloar este De identificarmos aqui Algum tipo Alguma associação Fazer aqui uma cena À volta deste tapete Não vamos pensar nisso Fica Olha Quem quiser mandar sugestões Também sobre o que fazer ao tapete São bem-vindas Está à vontade de passar Eu vou ficar aqui a dormir Hoje aqui no tapete Digo já E Já sabem Summer League Inscrições Estão quase a abrir Inês Já tem equipa Já me estou a preparar Eu e o Tomás Vamos falar sobre isso Mas se calhar não vai dar Não Jogadoras Como é que é Muito tempo paradas Não pode ser Inscrevam-se aí na Summer League Para terem alguma competição Durante o verão E já sabem também Que vai haver agora Um projeto em breve No Brasil A ser anunciado pela UPA Se fiquem atentos Malta obrigado por mais um episódio E neste mais Obrigado Foi um prazer Como sempre Até ao próximo episódio Os fundamentos básicos Sempre lancei Com pontaria de sniper E sangue frio Tipo Steve Care Aprendemos a competir Como Jordan Jogo empatado A poucos segundos do fim Passa-nos a bola Ninguém treme Faça um bloquejo Para libertarmos O Miguel Barroca Trompa Chuta a vontade Leva-nos a vitória O basket Tornou-nos glorious Endurance Demos Mindset Black Mamba E juntos Vencemos Como comunidade Partilha o mesmo propósito O desporto Como solução No desporto Não há ódio Os bros O foco não são os pódios E o crossover Para turnozelos Aprendemos com o Kobe Bro O game é só um E prevalece o coletivo Somos Shooters By Hoopers Não nos deixem sozinhos Isolares na linha dos três pontos Damian Lillard Style